Tiago Ribeiro com espaço, Luiz Felipe fecha, Tiago Ribeiro para o meio, tira deles, olha só para Claudinho! Gol! Do Bragantino! Deseninho da Coruja, Tiagão na mão trocada, jogou para o escanteio, muito bem colocado o goleirão Tiago. Já cobrado o escanteio, buscando o Claudinho, tiro direto para o gol! Isso aqui é ele, isso aqui é ele! Gol! Carregando, tem espaço, Ryan tentou meter o corredor nessa bola, Wesley ficou com a sobra, Wesley vem cruzamento para trás, Claudinho dominou, bateu! Gol do Líder! É esquerdo, deixou para o Claudinho, calibrou o cruzamento, bola na alta direta! Gol! O gol para o Gantino! Quase 48, vem Rafael Silva para o cruzamento, fechado! Gol! O do Bragantino, Claudinho! Claudinho vai para a bola! Gol! O Wesley toca ali para dentro, vem o Claudinho! Gol! Vai para a bola, pé direito, bate! Gol! Gol! Wesley Matos, rebote do Claudinho, encatilhou, disparou, golaço! Gol! O do Bragantino! Wesley Matos tirou e aí livre, livre no rebote o Claudinho! Adelion joga no meio para o Claudinho, topo do Roboto! Gol! Carrega do Arthur, rolou no capricho para o Claudinho, pintou o terceiro, bateu! Gol! O do Bragantino! Dele! É de Claudinho! Tira o marcador, rolou dentro da área, o Alejandro bateu, cruzado! Gol! A cara do time comandado pelo Felipe Conceição, recebeu o passo o Arthur, esperou a passagem do Alejandro, estava atrás da linha da bola o Claudinho! Levantou na área, passou, a bola fica viva, vem chute do Claudinho lá dentro! Gol! As largas, que boa bola, Claudinho Santos está fora do gol, bateu por cima, ali o golaço! Gol! O Ítalo, Claudinho dominou, puxou o pé esquerdo, disparou, desviou, vai entrando! Gol! O do Bragantino! Bateu travadão, mais uma lambança, Claudinho! Lá dentro! Gol! O do Braga! Do Braga! Do Bragantino! O do Bragantino, no primeiro ataque do segundo tempo, bola trabalhada no meio, Claudinho domina, bate para o gol! 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 Vai ter velocidade, né, que o esporte não está tendo. Vamos ver o Bragantino com o Claudinho, né, entrada da área, ainda ele, Claudinho! Na trave! Gol! Do Bragantino! Brilhando a estrela de Claudinho em Bragança! Na velocidade, pé direito, arrumou, bateu, golaço! Gol! Bola, Claudinho! Gol! Tirou no rebote, ameaçou, bater, sobrou, vem chute para o gol, Claudinho pegou, bateu para o gol, rasteirinho lá dentro! Gol! O do Bragantino! E todo mundo pula ali em cima! Já passou, vem chute para o gol, bateu direto, voa para defender o goleiro no rebote, Claudinho! Gol! O do Bragantino! É do Braga, é do Braga! Fazer 40 anos. Olha o time dele pressionando, Claudinho tem a chance do gol! Gol! Do Maru também de Claudinho, bateu lá dentro! Gol! Gol! Nada! Claudinho, correu para a bola, perna direita, bateu lá dentro! Gol! Gol do Braga antes! Bola para fora da área, onde estava o Claudinho! Que golaço! Gol! Claudinho, se movimenta o Jean, Claudinho, ele na bola, pé direito! Gol! O Arthur pegou, tocou para o Claudinho, chamou para a tabela com o Índelo, voltou, Claudinho, bateu para o gol lá dentro! Gol! Gol do cara, do cara, do cara, do cara! E a marcação se equilibra, aí o Arthur pedala já dentro da área, para o espaço, fez a tabela com o Claudinho, olha o Claudinho, pega a sobra, pé direito! Gol! E olha a bola esticada para o Arthur! Belóis chega nele, nela, marcado por ali pelo Bruno Bispo, levantamento, tentativa de cabeça, Claudinho! Gol! O Caíque já não tinha conseguido fazer o corte, olha a pressão do Pedrinho, recebe na entrada da área, arrumou o chute, Claudinho de primeira, teve desvio! Gol do Bragantino! Claudinho! O Bragantino chegou pelo lado esquerdo...